Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Albanese, do leito do hospital ao cargo de premier australiano. O próximo primeiro-ministro da Austrália, Antony Albanese, que se declara um homem do povo, conseguiu sobreviver a um grave acidente de trânsito e ressuscitar o Partido Trabalhista para encerrar nove anos de governos conservadores. Achei que fosse o fim, disse Albanese a uma rádio local, ao descrever sua hospitalização no ano passado, depois que um veículo todo-terreno dirigido por um adolescente bateu em seu carro. Na época, os trabalhistas estavam atrás nas pesquisas, bem longe dos conservadores do primeiro ministro Scott Morrison. Apelidado de «albo» por seus partidários, Albanese disse que sua experiência próxima da morte deu-lhe energia para mudar tudo. Aos 59 anos, pode afirmar que se recuperou em todas as frentes, recuperou a saúde, consolidou sua autoridade como líder do partido e perdeu 18 quilos. Seus ternos ficaram mais elegantes e ele trocou seus óculos de metal por um modelo Mad Men preto. Mas, acima de tudo, conseguiu levar o Partido Trabalhista de volta ao poder, graças às críticas à gestão, por parte do governo, da pandemia da Covid-19 e dos catastróficos incêndios do verão de 2020. Origem trabalhadora, Albanese foi eleito para o parlamento pela primeira vez em 1996. Em seu primeiro discurso, agradeceu a sua mãe, Mariane Eleri, por tê-lo criado em difíceis condições econômicas em uma habitação social de Sidney. Membro do Partido Trabalhista desde o ensino médio, Albanese foi o primeiro membro de sua família a ir para a universidade. Sua origem trabalhadora, diz ele, moldou sua visão de mundo. Diz muito sobre este país que alguém com minha formação possa se apresentar hoje diante de vocês, com a esperança de ser eleito primeiro-ministro. Disse ele mais cedo no sábado, com a voz embargada de emoção. Albanese conta que sua mãe católica decidiu adotar o sobrenome de seu pai, apesar de não terem se casado, nem vivido juntos. Cresci pensando que ele estava morto, afirmou. Isso diz muito sobre a pressão que era colocada sobre as mulheres, completou. Busca pelo pai. Após o nascimento de seu único filho, Natan, em 2000, Albanese decidiu procurar seu próprio pai, Carlo Albanese, com a ajuda de uma fotografia antiga. Encontrou-o em sua cidade natal, Barletra, na Itália, e se reconciliou com ele antes de sua morte em 2014. Na última conversa que tivemos, ficamos felizes por termos nos encontrado, disse o político à emissora ABC. Os trabalhistas estiveram à frente do governo por apenas cinco anos desde que Albanese foi eleito pela primeira vez para o parlamento. Em 2007, foi ministro dos transportes no governo Kevin Root, cargo que manteve no mandato seguinte, da primeira-ministra Júlia Gillard. E, após a derrota dos trabalhistas nas eleições de 2019, acabou se tornando líder da oposição. Durante a campanha, não conseguiu responder aos jornalistas ao ser questionado sobre o índice de desemprego e a taxa de juros do Banco Central. Um descuido que soube aproveitar. Todo mundo vai cometer um erro na vida. A questão é se você aprende com ele. Este governo continua repetindo os mesmos erros. Veja também mais FGTS tem dois saques de mil reais esta semana. Esta quarta, 11 e sábado, 14. Veja quem recebe.